Ele é exaltado, o rei é exaltado Nos céus, eu louvarei Ele é exaltado, pra sempre exaltado Seu nome louvarei Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céus, glorificam seu santo nome Ele é exaltado, o rei é exaltado Nos céus, eu louvarei Ele é exaltado, pra sempre exaltado Seu nome louvarei E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céus, glorificam seu santo nome E Ele é exaltado, o rei é exaltado Nos céus, Ele é o Senhor E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céus, glorificam seu santo nome E Ele é exaltado, o rei é exaltado E Ele é o Senhor, o rei é exaltado E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céus, glorificam seu santo nome E Ele é exaltado, Rui é exaltado E Ele é exaltado O rei é exaltado O céu